Música Superior Tribunal de Justiça decide que inércia e impugnar reajuste abusivo por si só não representa violação ao princípio da boa-fé objetiva. Quando um contrato é firmado é preciso ter atenção às cláusulas do documento. Direitos, deveres, validade, reajustes. Um caso que envolve o tema foi analisado pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o processo, uma empresa do ramo alimentício pediu reconhecimento da prática de preços abusivos realizada por uma fornecedora de gás natural. A empresa aplicou reajustes em percentuais superiores ao índice oficial de variação da energia elétrica no Paraná. O juízo de primeiro grau deu razão ao contratante e solicitou que os preços fossem recalculados. O reajuste anual deveria ser com base apenas nos índices do mercado cativo de energia elétrica. Além disso, determinou que fossem restituídos os valores pagos a mais durante a vigência do contrato. O Tribunal de Justiça do Paraná reformou a decisão sob o argumento de que o cálculo utilizado seria compreensível. Contudo, no STJ, o colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença. Para o relator do caso, o ministro Marco Aurélio Belize, a fornecedora adotou o comportamento contrário à boa-fé objetiva, pois utilizou o critério unilateral de reajuste, visivelmente mais prejudicial à contratante. Isso mesmo após a passagem de anos, sem qualquer manifestação, e ainda que tenha havido assinatura de confissão de dívida. Dessa forma, a conclusão foi de que é impossível validar o contrato com base em suposta suprécio, que é a perda do direito por não tê-lo exercido durante muito tempo em favor da parte que inicialmente agiu com o abuso de direito. Legenda Adriana Zanotto